presente, existe uma complementação daquele que anuncia e aquele que está apresentando o projeto também salvífico na vida da comunidade. Quando nós olhamos para o primeiro testamento, é importante a gente compreender uma contextualização do relato bíblico. A gente tem que sempre retomar isso, que o relato bíblico, ele não se preocupa em nos contar uma história factual e ele não tem a intenção de trazer ipsis literis, aquilo que o profeta, ou um rei, ou algum personagem disse naquele momento, mas sim representar ou apresentar a memória desse povo e a memória explicita de uma maneira muito bonita a experiência vivida por esse povo. Vejam, por exemplo, quando nós olhamos a figura de Abraão, nós percebemos que se a gente pegar no mapa e olhar os caminhos que Abraão percorre durante a sua vida, a gente percebe que Abraão faz um circuito que ele sai lá de Ur, da Caldeia, ele faz todo o movimento no mapa, sobe até a região do norte, desce por toda a região de Israel, da futura Israel. Ou seja, quando se é escrita a história de Abraão, também se reforça que na pessoa de Abraão está presente a memória e experiência do povo de Israel. Abraão, ou seja, o grande relato que se encontra quando a gente olha para o primeiro testamento, para olhar o processo de contextualização, é que a gente vê ali que é a experiência da prática de fé do povo judeu e que dialoga com a vida política e social desse povo. Então, existe uma preocupação dos escritores bíblicos de constituir uma fidelidade histórica, uma fidelidade da experiência vivida pelo povo, para que tenha sentido aquilo que é anunciado, para que tenha sentido para aquele povo que está vivendo lá no exílio da Babilônia, para aquele povo que está vivendo sobre a dominação dos gregos, aquele povo que ora está vivendo sobre a dominação do povo romano, compreenda o momento que vive, faça sentido aquilo que está passando. Então, a memória é algo significativo para o povo e ele traz o entendimento dessa fidelidade à sua origem. Existe aqui sempre uma busca para se compreender de fato quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós estamos indo. Existe a necessidade de se buscar e compreender a raiz da passagem. Então, quando nós olhamos para o relato bíblico, principalmente traçando o primeiro testamento, nós estamos olhando para um relato de experiência, um relato de memória, de um povo que está reafirmando a sua origem, a sua fidelidade. Os profetas, eles não fogem dessa dinâmica quando nós olhamos com quem o profeta está dialogando. Porque o relato também do profeta, ele não é um relato temporal, ele não é um relato que o profeta está ali denunciando e alguém está ali anotando exatamente tudo o que aconteceu. Existe um entendimento que faça sentido para a comunidade daquilo que é anunciado, daquilo que está sendo apontado. Então, a memória, ela tem que ser entendida aqui como algo muito importante para a gente entender para quem o profeta fala, para quem esse texto é escrito e como nós podemos retomar e entender para a nossa vida esse olhar da ação do profeta. Então, o que é ser o profeta da concepção aí quando nós olhamos no primeiro testamento esse entendimento? Eu acho que tem alguém com o microfone aberto ou alguém quer fazer algum apontamento. Aliás, fiquem à vontade, tá gente? Por favor. Se eu falar muito rápido ou algo, se vocês quiserem perguntar, apontar alguma coisa, fiquem tranquilos, tá bom? E a gente vai conversando, ok? Então, acho que vou continuar aqui. Então, os textos bíblicos que falam de profecia ou da prática do ministério... Ou isso tá melhor? Tá vendo? Você tem que tomar... Acho que tá certo. Os textos bíblicos que falam do ministério profético, eles são claros, né? Nos apresentar que ninguém diz por si, toma, fala assim, eu vou ser profeta, né? Fala assim, escolhe ser profeta. O profeta, muitas vezes, ele nega a profecia. Ele nega o destino, ele nega a ação de ser profeta. Mas ele não escolhe ser, ele é chamado. Essa dimensão da vocação humana que se apresenta já aqui no primeiro testamento, desse Deus que chama ao anúncio do reino, né? Já está presente aqui nesse entendimento. Gisele, ergueu a mão? Sim, é mais pra fazer uma pergunta referente ao que você falou agora, né? Que alguns são chamados, mas tem a possibilidade de não querer seguir. E quando acontece ao contrário? Tipo, se você não tem o chamado, mas você gostaria de seguir, como funciona? Gisele, todos os cristãos, né? Eu vou até chegar nesse ponto, né? São, pelo batismo, né? Chamados à profecia, chamados a anunciar o reino. Todos nós somos chamados a viver a palavra e a anunciar o reino. Sendo assim, nós somos chamados a ser profetas, tá? O que, mas qual que é o entendimento? O profeta não é só aquele que tem o dom da fala, né? Aquele que anuncia com eloquência o reino ou denuncia, mas é aquele que se faz presente no meio do povo e a partir da sua presença se faz a ação de Deus. Vide, por exemplo, se nós olharmos a pessoa de Moisés, né? Que quando a gente vê o fechamento do Pentateuco, inclusive, para a reflexão judaica, Moisés é a personificação do maior dos profetas, né? Ele tem a língua pesada, é o que nos fala o livro do Êxodo. E quem fala por Moisés é Arão, né? Ou seja, o papel de ser profeta do cristão, na dimensão que nós olhamos é uma profecia que se faz presente. Resistência é uma profecia que se faz no olhar, no cuidado, né? Na ação, no diálogo com a realidade. Quando a gente fala é a voz de Deus, mas não é apenas a ação da voz, mas a ação do criar, do fazer. Tá bom, Gisele? Tá bom, Gisele? Não sei se respondi. Entendi, obrigada, viu? Imagina. Voltando. E aí, nesse sentido, e aí até complementando o que a Gisele questionava, e aqui, aí vem o relato de Jeremias, que é um relato que apresenta, de fato, essa concepção, essa construção do chamado, que é o entendimento de que todos nós somos chamados à profecia, aqui em seu relato, né? Desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção, ou seja, nós somos constituídos em humanidade, e nessa humanidade se faz presente essa dimensão profética, essa dimensão de anúncio do reino e de ir ser profeta diante de todas as nações. E essa dimensão do ser profeta está justamente ligada a uma conduta ética, que é não limitar apenas a afirmar a sua fé, mas de um engajamento. É necessário haver um engajamento para a prática de fé. Então, o profeta, ele justamente vai olhar para uma realidade a qual não existe um engajamento para a prática da fé. E como que o profeta percebe isso? A partir da estrutura moral, social, da sociedade na qual ele está inserido. Por isso que a ação profética não é só o anúncio, mas a ação profética, ela é a denúncia, ela é a presença, ela é a resistência diante de uma estrutura que não pratica a fé que afirma servir. Então, os profetas, eles estão constituídos nas Sagradas Escrituras, sempre em diálogo com aquilo que deturba a prática da aliança que Deus fez com a comunidade. Que a aliança, a partir do entendimento dessa relação entre Deus e a comunidade, deve ser uma aliança que deve constituir e construir uma comunidade em comunhão, e não uma salvação individual. Não é uma salvação para uma pessoa. O profeta, ele tem justamente esse chamado de perceber que não adianta uma parte da comunidade estar abastecida e outra parte passando fome. Essa compreensão, então, que não existe prática da aliança com Deus se existe pobreza. Porque a pobreza é um sintoma dessa falta de engajamento, dessa falta de entendimento sobre essa dimensão de vida, de comunidade, a qual todos nós somos chamados. E, nesse sentido, nós temos a dimensão do profeta que é desagradável. E o profeta, ele tem essa característica. Quando nós atuamos como profetas, nós somos chatos. Porque o profeta, ele vai ser desagradável. Ele vai confrontar o rei. Ele vai confrontar o político. Ele vai confrontar a sua estrutura familiar. Ele vai confrontar a sua estrutura de relações das suas amizades, né? Porque ele vai compreender a origem dos pecados, né? Opa! A origem dos pecados dessa comunidade e vai denunciar isso à comunidade. Quando nós falamos do pecado, nós temos que entender aqui que o pecado, ele se inicia quando o homem renega a aliança com Deus. Quando ele renega esse olhar que olha pra um Deus que deseja à sua comunidade uma vida em abundância. E se essa vida não ocorre em abundância, a comunidade é um sintoma a qual o profeta deve ser resistência, deve anunciar porque nós temos como sintomas as injustiças sociais. São sintomas de que essa aliança de Deus não está sendo praticada. Quando nós olhamos as concepções das leis no primeiro testamento, nós vemos que as leis, elas justamente tentam nortear a comunidade diante da falta da prática da aliança. se existe uma norma de lei que diz que os frutos que caíram da árvore devem ser dados aos pobres, é porque existia pobreza e se existia pobreza, já existe um problema de injustiça. Já existe um problema de desigualdade da qual a comunidade não está se compreendendo como um todo, como uma comunidade em qual se equipara e tenta juntos viver a aliança a qual Deus promete para uma prática de vida da comunidade. Então, profeta, ser profeta, é ser necessariamente desagradável, é ser a dimensão, por exemplo, que o Papa Francisco, quando chegou no Brasil, lá em 2013, na jornada mundial da juventude, ainda com um espírito muito aberto, assumindo o pontificado, e ele dizia de maneira muito clara, olha, não existe, não pode existir cristão dormindo em paz enquanto existem pessoas dormindo nas ruas. Por quê? Porque se está havendo injustiça social, não estão se cumprindo aliança. cadê a fé cristã? Quando nós olhamos para o primeiro testamento e nós vemos as injustiças, as disputas políticas presentes entre o reino de Judá e o reino de Israel, as condenações por idolatria, nós estamos vendo disputas políticas, sociais, que estão minguando, estão desestabilizando a sociedade, onde o olhar do templo, o olhar do sacerdote, o olhar daqueles que deveriam defender, viver segundo a lei, não acontece. Mas apenas existe uma defesa dos seus interesses pessoais. E a aliança com Deus não é uma aliança individual. Eu tenho o meu sim, eu tenho o meu chamado individual, mas o meu comprometimento é com a comunidade, é para com o outro, para o entendimento comum da prática de fé. Eu trouxe aqui, já trazendo um pouco a dimensão dos profetas, a dimensão do profeta Amoz, que chama, né, as mulheres da Samaria de vacas de baçã, né? Ouvir essas palavras, vós, vacas de baçã, que estáis no monte de Samaria, que oprimiam os pobres, que esmagram os necessitados, que dizeis a vossos senhores, dai cá e bebamos. Quando o profeta, né, aqui que o profeta chama ali, de vacas de baçã, que eram enfeitadas com ouros e ornamentos, né? Então, essas mulheres a qual ele chama assim, estão enfeitadas de ouros, ornamentos, banquetes luxuosos, enquanto existe pobreza, enquanto existem pessoas passando fome. Então, se a Amoz, ele está denunciando uma injustiça, ele está denunciando a falta da prática da lei, e ele está sendo desagradável, como eu dizia anteriormente. Ele não está se preocupando em agradar aquele que o escuta, mas ele está se preocupando em denunciar a falta da prática da aliança. A profecia, ela deve ser sempre lida com um processo de diálogo. ela deve ser entendida a partir do diálogo que Deus tem com a humanidade. Nós não podemos olhar a dimensão do diálogo, da ação do profeta, apenas como o profeta que está falando do futuro, como muitas vezes a gente vê, às vezes, nas comunidades, olha, fulano apareceu aqui na comunidade, ele é um profeta entre nós, ele está aqui dizendo, aí você vai ver a pessoa fazendo a oração, ela está falando da vida que a pessoa vai ter, da vida que a pessoa pode conquistar, mas ela não está falando do hoje da comunidade, do hoje daquela que ela está olhando. E o profeta, ele está dialogando com o hoje daquele que ele viveu. Quando nós olhamos Deus, e ele tem essa situação de porta-voz de Deus, Deus, ele dialoga. Deus, o Deus de Israel é um Deus que se constitui no diálogo com a comunidade. Ele cria a palavra criadora através do Dabar e ele escuta o sofrimento do seu povo. Ele dialoga, ou seja, existe um movimento do Deus que escuta, do Deus que sugere uma ação à comunidade. O profeta, ele tem justamente a função de intermediar isso para a prática de fé da comunidade. Ele tem justamente a missão de olhar para essa dimensão e perceber se o povo está parado ou se o povo está em movimento. O Deus a qual se remete no primeiro testamento é um Deus que caminha com o povo no deserto. O povo é peregrino. O povo está caminhando a todo instante. Ficar parado de certa maneira no primeiro testamento é um risco para a comunidade. É quando a comunidade se acomoda. O trânsito, o ser peregrino, o ser caminhar, esse processo de diálogo com a realidade é o momento a qual Deus se constitui junto ao povo. É esse diálogo que constrói, que emancipa a comunidade, que faz a comunidade crescer. O profeta, ele tem que ter essa função de escutar, olhar a aliança e perceber a realidade que ele vive, dialogar. Vejam, na passagem do êxodo no capítulo 3, lá no versículo 7, aqui um recorte de quando Deus está falando com Moisés. Então, é interessante que a gente vê e disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Vejam, nessa primeira parte a gente tem aqui algumas coisas muito importantes. Deus vê. Se ele vê, ele está presente. Se ele ouve, ele está junto ao povo, ele não está distante da realidade, ele está presente. E quando ele conhece e o conhecer aqui no semitismo é tomar propriedade, é fazer parte, ele sente a dor. Ele só não está conhecendo, ele está sentindo a mesma dor que o povo sente. Deus, ele está, então, a todo instante, nessa presença, nessa leitura da passagem do êxodo, dialogando com o povo. Deus, ele não está parado, ele não está assistindo a dor do povo. Ele não está olhando de maneira distante. ele está junto com o povo. E aí continua, portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amoeu, do periseu, do eveu, do jabuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim e também tenho visto a opressão que os egípcios os oprimem. Portanto, desci para livrá-los da mão dos egípcios. Vejam, sempre essa ação de Deus sugere para nós esse entendimento de movimento. Moisés ele vai se colocar em movimento. Moisés para a tradição judaica ele é assim então o maior entre todos os não houve profeta maior que Moisés porque Moisés ele escuta ele dialoga com Deus ele liberta o povo caminhando junto com Deus. Ele está vendo, ele está atento à realidade, ele escuta ele ensina ele caminha junto com o povo para o cumprimento dessa promessa aqui que Deus faz para ele. Então é importante a gente marcar e ter isso gravado. Deus não está parado no tempo o ser profeta não está parado lá no primeiro testamento o ser profeta não é algo que está fora da realidade apenas no campo espiritual mas o ser profeta a qual Moisés está sendo chamado aqui junto a Deus é justamente olhar a aflição desse povo. Existe a necessidade de olhar para esse povo para a realidade a qual está inserido. A comunidade o profeta deve fazer isso. Deve fazer um movimento. Qual que é o grande pecado que esse profeta qual que é o grande pecado que os profetas do primeiro testamento vão denunciar? É justamente a idolatria. E a idolatria ela sugere um processo no qual não se tem mudança. Quando nos apresenta o primeiro testamento que não fará as estátuas de barro de outros deuses por conta da idolatria. A idolatria ela entende e era assim entendido em algumas culturas religiosas nesse período principalmente no Egito a presença desse deus naquela imagem que foi concebida. Então quando o o egípcio se deparava com uma uma estátua do deus set ele olhava pra esse pra aquela estátua e deus estava presente ali parado. O deus de Israel ele não fica parado. ele caminha na tenda junto com o povo do deserto. O pecado da idolatria é estar parado. Eu Lucas tenho meu status social tenho minha vida tranquila ganho meu salário não passo fome tenho minha casa não precisa mudar eu não tenho que me preocupar eu só tenho que render frutos ofertas para esse deus para que mantenha aquilo que eu tenho eu não tenho que me preocupar com o outro a idolatria ela torna as coisas de certa maneira imutáveis quando na verdade a ação de deus se constrói em movimento né ou ou seja né aqui nós temos o o pecador ele se conforma com a fome aquele que vive pela aliança ele não se conforma com a fome ele não se conforma com a injustiça ele vai movimentar ele vai denunciar o profeta ele vai condenar a fome porque ele sabe que a fome é fruto da injustiça é fruto da é fruto da falta da prática da aliança com este deus a ganância é fruto da falta do entendimento de uma vida de comunidade a falta de uma partilha a idolatria ela gere algo que fica estático e se a gente analisa os profetas é concebidos uma concepção de memória do povo a gente sempre vai ver em grande parte que os profetas eles atuam dialogando com o norte dialogando com a idolatria existente em israel que é um grande problema inclusive que a gente vai ver quando a gente olha para os evangelhos e vão dizer para jesus mas pode algo vir de bom da galiléia do norte de israel da periferia daqueles que não conseguiam segundo o entendimento do povo de judá do reino de judá do sul daqueles que nos contam a história em grande parte porque a gente tem que entender que essa história ela nos é contada do ponto de vista de alguém nos apresenta sempre que em grande parte o norte de israel pecou e por isso caiu primeiro que judá porque não foi fiel a aliança não foi fiel a esse deus que pedia para seguir uma lei e praticar a sua fé ou seja exigir uma mudança exigir uma prática real e o norte de israel fica com essa mácula fica com essa com essa condenação sempre com essa imagem de impureza de pecado daqueles que não seguem de fato a deus daqueles que não seguem não vivem a aliança como se deveria viver e o sul acaba tendo essa dimensão de que embora possa se ter um pecado ou outro existe a conversão e a conversão se torna algo possível porque eles deus entende o coração daquele que realmente se converte a viver a viver é importante a gente destacar que o profeta ele não olha onde exatamente ele está ele não ele quer ele quer a conversão sincera daquele que pratica a injustiça não pratique mais a injustiça daquele que se converte e muda de fato os seus atos não somente diz ou anuncia por isso que é importante a gente entender que a profecia e lá na pergunta da Gisele no começo ela não é somente a palavra daquele que é o porta-voz de Deus mas ser porta-voz de Deus é também agir conforme a aliança a comunidade ela é chamada a prática de fé ela é chamada a viver isso é um dilema se hoje a gente olha para as comunidades e falamos assim nossa a comunidade participa dos encontros das missas das formações e a gente tem tanta injustiça por quê? porque existe essa dimensão essa tendência à idolatria hoje não temos um Deus estrangeiro exatamente de maneira explícita a qual o povo idolatra mas temos outros tipos de idolatria seja ao mercado o fetichismo ao mercado ao ter a idolatria de ter a segurança de ter uma casa mesmo que o outro não tenha de ter um melhor salário mesmo que explore o outro e isso nos passe uma segurança a partir das condições de vida que nós temos sugere nós olharmos com cuidado a qual idolatria é presente do nosso tempo que nós enquanto batizados devemos viver como profetas e perceber isso e também nos arrependemos dos nossos pecados para que a gente possa de fato ter aquela concepção do monoteísmo ético ou seja desse Deus que pede de nós o engajamento de fato para a prática da fé mas é tão desagradável ser o profeta que o profeta ele é condenado essa dimensão do profeta que ele é condenado o profeta não é aceito em sua casa ele não é aceito em sua terra a gente sempre tem essa máxima que às vezes nós usamos quando o profeta ele é sempre expulso diante da sua realidade diante de seu povo porque ele toca o dedo na ferida dos seus e não necessariamente o profeta ele teve que ter tido uma vida extremamente pura durante toda a sua vida mas ele fez um processo de conversão para a prática da aliança e acaba se tornando uma dimensão dentro da profecia a condenação né então eu destaco aqui na passagem do primeiro livro de reis capítulo 19 versículo 10 né na qual mataram os seus profetas a espada essa lamentação de que o povo está afadado a pobreza a subjugação de outros povos que isso é visto pelo povo então assim quando o povo é dominado pelo povo estrangeiro como uma derrota entre esses deuses que é fruto do pecado mas quando o profeta anuncia e fala olha vocês estão vocês estão seguindo o caminho errado o povo não escuta o povo condena o seu profeta o povo não abre o seu coração para compreender aquilo que o profeta anuncia aquilo que o profeta chama esse povo a viver o profeta ele tem essa dimensão de ser condenado pela sua própria pela sua própria gente né Isaías né eu coloquei essa essa citação aqui que segundo a tradição né embora a gente entenda que nós olhamos Isaías em três dimensões né do trímetro Isaías de três entendimentos de uma escola até mesmo profética né de talvez três Isaías distintos mas que compila-se e apenas um livro mas o entendimento da tradição judaica de um Isaías que ele é morto né pelo rei Manassés e ele seria teria sido colocado dentro de um tonco oco de árvore e cerrado no meio né ou seja a tradição judaica ela traz isso como um forte indício de que é o profeta ele não é aclamado é o profeta ele não é idolatrado o profeta ele causa desagrado e por si o profeta ele do nosso tempo ele também é morto né ele também é condenado né o a passagem do bastão lá com João Batista né e o seu martírio é um processo que nos mostra que isso faz parte da da prática da vida pela aliança João Batista os apóstolos e quando a gente olha e traz para uma dimensão mais próxima e eu poderia aqui ter trazido tantos outros exemplos e eu tenho certeza que vocês poderiam estar agora aí pensando em tantos outros exemplos que poderiam colaborar aqui conosco é que são exemplos desse discurso desagradável dessa presença desagradável a comunidade veja é Dom Oscar Romero por exemplo ele foi não foi só desagradável a o poder político da sociedade a qual ele vivia ele foi desagradável até mesmo diante da igreja é a gente sabe que é uma perspectiva histórica embora São João Paulo II né João Paulo II tenha se tornado santo João Paulo II de certa maneira se omitiu enquanto uma postura de igreja é com o assassinato de Oscar Romero é de São Oscar Romero né assim como nós vemos por exemplo a a irmã Dorit Steng é que morreu defendendo o anúncio da palavra é denunciando apontando as injustiças que estavam causando dentro do território onde ela estava anunciando a prática do reino que é a dimensão profética o profeta ele não se cala diante da morte ele não se cala diante da injustiça se existe problemas vou repetir se existe problemas sociais existe uma falta da prática da aliança não tem como a gente falar e separar o profeta ele não fala só da vida de fé profeta não fala só da salvação da vida eterna o profeta ele olha pra prática pra praxis humana pro olhar daquilo que se vive pras injustiças que ocorrem dentro do meio então o profeta quando a gente olha no antigo testamento no primeiro testamento nós vamos compreender que ele está dialogando com as estruturas políticas porque as estruturas políticas elas se baseiam em responder as suas próprias necessidades a manutenção do seu poder e o profeta vai ir contra esse movimento vai denunciar isso como um problema diante de uma comunidade que deve estar em movimento uma comunidade que deve se fazer em iguais imagem e semelhança de Deus pessoal tranquilo estou falando muito rápido não estou falando nada com nada está tudo bem irmã me salva está tudo bem Anderson abriu aí é o Lucas deixa eu te perguntar uma coisa que nem você fala assim mas ele fala sempre ao povo aí você fala o povo não está vagindo mas é que eu vejo assim que o povo ele é manipulado ele é controlado ele é comandado por autoridades como o rei Manasseh que mandou serrar lá o profeta dentro de um tronco vazio então eles matam o profeta mas não é o povo que mata são as autoridades o rei Manasseh são os sumos sacerdotes são eles que induzem e levam o povo a caminhar por um caminho totalmente oposto daquele que é o de Deus e o profeta vem alertar mas as autoridades não não permite mata e quando não mata manda alguém matar então quando ele fala se o povo estava errado eu acho que o povo ele estava sendo mal conduzido intencionalmente mal conduzido é Anderson né isso Anderson acho que tem a gente na sua colocação acho que tem vários insights muito interessantes essa questão da condução eu acho que é algo muito importante Deus ele não somente conduz né mas ele se faz presente no meio ou seja ele caminha junto né e isso é uma dimensão muito importante no entendimento de que a comunidade ela deve fazer o processo junto né de emancipação né quando a gente olha uma estrutura de liderança é arbitrária de um rei de um sacerdote a gente já pode se questionar se essa estrutura já não é contra a aliança né da da contra a prática da comunidade né a gente se a gente lembrar lá em Samuel a gente vai ver que o povo tá pedindo um rei o povo e e Deus não quer dar um rei tá mas o povo olhava para os outros povos e falava assim eles têm rei nós queremos também ter reis né e essa estrutura começa a ser visto como sinal de fraqueza pelo povo o povo olha para o outro e não olha para dentro de si a gente não pode isentar o povo da sua culpa é quanto a morte do profeta aquele que é assiste o outro apertar o gatilho também tem a sua parcela de culpa desse movimento porque aí existe também a ação da comunidade a qual todos são chamados a ser profetas e ser resistência é claro que nós temos que entender que a comunidade ela tem que ser formada para isso ela tem que ser formada num processo que ela tem que compreender compreender-se como um todo compreender-se como profetas né que era algo que não existia era algo que ainda não existe né é muito mais fácil você guiar a comunidade dando ensinando mostrando o caminho do que nós sentarmos aqui nós estamos aqui em 30 40 formarmos pensarmos emanciparmos juntos e percebemos todos nós com igual responsabilidade para sermos esse guardião da fidelidade a Deus a Deus o sacerdote ele entrega Jesus a Pilatos uma parcela do povo condena a Jesus uma parcela do povo aceita a morte de João Batista mas onde estava o povo que não clamou pela injustiça onde que estavam os profetas onde que estava a profecia o povo também tem que entender essa dimensão que a profecia ela só existe com a prática e a fidelidade e a aliança e todos nós somos chamados a isso essa é uma responsabilidade muito séria e é uma responsabilidade muito séria presente no primeiro testamento mas que existe um medo o medo da morte o medo de ser renegado o medo de ser colocado de lado o medo de ser esquecido porque você não se torna parte de uma estrutura da sociedade que mantém uma estrutura de poder o profeta ele questiona a estrutura de poder mas a estrutura de poder responde a quem existe por exemplo uma dimensão da idolatria quando a gente olha o evangelho de João um grito profético quando Jesus ele pega a moeda não estou a moeda aqui vou pegar um chocolate ele pega lá a moeda e fala assim a quem vocês veem aqui qual a imagem eu fui dar o exemplo de uma passagem errei aqui na minha cabeça Minto quando os sacerdotes falam pra Pilatos nós não temos outro Deus nós não temos outro rei se não César quando os sacerdotes que são aqueles que são responsáveis pelo culto que são responsáveis por guiar guiar espiritualmente o povo eles estão falando que eles não tem outro rei se não César César não é só o líder político do império romano César é o título do imperador que também tinha o título de Augustus o título de divindade eles estão cometendo a idolatria eles estão esquecendo essa fidelidade para responder uma necessidade momentânea do tempo deles não existe um diálogo com o tempo não existe um diálogo com a comunidade não existe um processo de construção da fé mas o povo está presente nesse processo e é claro que o povo ele não é formado para entender isso o profeta ele tem que denunciar isso o profeta ele tem que olhar para a comunidade e perceber que essa comunidade não compreende o seu processo de vida o pobre ele não conhece a lei o profeta ele vai denunciar isso o pobre está lá está passando fome é claro se eu chegar hoje numa pessoa num morador de rua com a com a sagrada escritura e falar que eu vou ensinar a palavra de Deus para ele e um prato de comida ele vai preferir um prato de comida do que eu ensinar a lei para ele por quê? porque ele vai querer ele precisa ele tem fome ele precisa daquilo naquele momento essa já é uma situação que ele foi condicionada e que somente mudando a estrutura a gente vai conseguir dar iguais condições para que todas as pessoas possam ser formadas no mesmo processo para que o profeta ele seja presente e essa denúncia transforme de fato a comunidade mas a profecia ela é renegada ela é renegada pelos poderosos ele é renegada por essa estrutura que vai aí sim e eu acredito que é um ponto muito legal que você colocou vai matar esse profeta vai calar o profeta para que ele não chegue e movimente a comunidade para que a comunidade se silencie para que a comunidade tenha medo mas vai colocar ele para fora do seu território né e essa fidelidade a aliança ela vai se perder ela vai ser moldada conforme os interesses do povo conforme os interesses daquele que tem o poder da palavra conforme aqueles que podem anunciar segundo o seu entendimento o profeta ele questiona aquele que anuncia o profeta questiona aquele que direciona o povo o profeta ele questiona a estrutura política porque ela ela sugere uma manutenção de um povo de uma maneira que não é de fato a prática da aliança veja o povo volta de uma estrutura de opressão no Egito caminha para a terra prometida e se estabelece em tribos e o processo histórico nos faz entender que esse povo teve que começar se unir de uma maneira mais incisiva para se defender e essa união gerou estruturas e essas estruturas geraram desigualdades e essa desigualdade ela é justamente fruto porque quando se pensou essa estrutura não se pensou a prática o povo esqueceu o porquê que eles saíram do Egito o porquê que eles deixaram aquela vida de opressão e aí entra o profeta que vai olhar e vai dizer vai apontar que se o povo não for fiel a Deus ele vai cair novamente lá da opressão do povo estrangeiro a falta da fidelidade continuando um pouco mais metodológico aqui mas a critério de nos dar um cenário a gente tem os profetas aqueles que nós chamamos de profetas maiores qual está lá Isaías o trigo Isaías Jeremias Lamentações Ezequiel e Daniel e os profetas menores Oséias Joel Amoz a qual até já citei Obadias Jonas Miqueias Naum Abacuque Sufonias Ageu Zacarias e Malaquias cada leitura e aí a gente teria que sentar e aprofundar sobre a dimensão de cada profeta mas cada profeta ele olha para a dimensão do seu tempo como eu venho repetindo e eles são na grande maioria os profetas menores são livros pequenos objetivos que deixam bem claro já ali na sua introdução o porquê ele foi escrito porquê que esse profeta surgiu diante desse povo deixando de maneira objetiva o relato que vai ser ali estabelecido algo muito interessante de se pensar é que o profeta ele tem uma dimensão muitas vezes da imperfeição tal como por exemplo se a gente pegar Jonas na qual nos remete a Ioná a Pomba e aqui com uma concepção da escrita que seria a pomba da asa quebrada ou seja é imperfeito e mesmo assim ele é chamado a ser profeta então assim é bem objetiva e na história de Jonas nós percebemos quando se tem a narrativa de Jonas que ele demonstra essa imperfeição do medo dele então assim o profeta ele não é perfeito ele não tem um estralo na cabeça dele e fala assim agora eu sou profeta eu não tenho mais medo eu vou anunciar a aliança a verdade e vou enfrentar todo mundo não o profeta ele tem a sua humanidade escancarada através das metáforas que são apresentadas é importante a gente olhar e perceber que nesses escritos existe o que a gente chama de linguagem simbólica o que que é a linguagem simbólica aqui não é a matéria que é o mais importante mas o que está se representando quando fala que caminhou o profeta caminhou no deserto o profeta estava descansando embaixo de uma árvore o profeta se escondeu o profeta foi engolido por um peixe grande o que são esses símbolos a gente não tem que pensar nossa lá está lá o profeta pensando embaixo da árvore ou o profeta foi engolido por um peixe grande não a gente tem que tentar compreender o que isso remete para que a gente possa entender qual que é a mensagem que está por trás dessa passagem porque existe algo muito mais profundo e que é aquele lá no primeiro segundo slide que eu falava para vocês de que o escrito bíblico ele está trazendo a experiência vivida pelo povo a memória desse povo ele está acusando um problema se ele está trazendo que o profeta ali um exemplo uma leitura que o profeta é preguiçoso ou que o profeta é uma realidade não somente do profeta mas na comunidade que escreve aquilo ali da comunidade que está vivendo diante da opressão muitas vezes seja do exílio seja da dominação estrangeira mas quer dar sentido para a prática de fé para a prática do povo para que o povo possa olhando a história do profeta perceber e compreender a sua prática a sua vida como deve se conduzir para a vida da aliança se o profeta se colocou à disposição a viver e enfrentar essa realidade eu posso também viver diante dessa realidade e também viver e buscar viver diante da aliança eu destaco aqui coloquei como um ponto que a questão de Daniel a tradição judaica entende que Daniel não é um livro profético porque Daniel tem aquela característica um pouco do ser vidente ele apresenta um gênero apocalíptico o que que é o gênero apocalíptico é o gênero por exemplo que nós compreendemos no livro da revelação o livro de apocalipse último livro da bíblia o gênero apocalíptico é um entendimento daquilo que você apresenta sobre a vida do povo ele tem uma percepção que ele não está escrevendo de maneira clara aquilo que se vive mas ele usa de símbolos de uma linguagem simbólica para mostrar a presença de Deus e que de alguma maneira o povo não entenda se a gente pegar Daniel a gente vai ver que Daniel ele remete a experiência do povo ao exílio da Babilônia ao domínio da Babilônia mas o escrito de Daniel é sobre o domínio grego quando o gênero ele é escrito quando o texto é trabalhado ele é não somente escrito mas ele é conversado ele é vivido a gente tem que lembrar isso que essas passagens hoje nós paramos e lemos algo pronto mas isso era contado isso era vivido entre as pessoas está se trazendo o entendimento ali daquela comunidade de uma resistência uma presença de um Deus que já se fez presente e que vai continuar se fazendo presente de um Deus que amansa leões o leão de Israel esse gênero apocalíptico não é de fim dos tempos mas é um gênero que ele usa dessa imagem de imagens de símbolos para que se tenha um entendimento de uma superação de algo que há de ser também vencido pela comunidade diante das dificuldades dos entendimentos do seu tempo então quando a gente olha o livro de Daniel e ele é trazido ali o seio dos profetas também do entendimento do cristianismo ele traz um pouco essa dimensão porque ele apresenta o entendimento de um problema dos desafios vividos pelo povo e que muitas vezes nós também podemos pensar e aqui vem uma uma hermenêutica já talvez sobre o entendimento do livro de Daniel mas a dificuldade muitas vezes o de que nós temos para dizer a verdade sobre a nossa realidade sobre aquilo que nós vivemos e essa linguagem simbólica nos ajuda a compreender a realidade da salvação de uma maneira mais ampla um outro ponto que eu trago aqui da questão do livro das lamentações essa também entre os proféticos na tradição cristã que existe o entendimento popular das lamentações de ser lamentações de Jeremias embora não se tenha claro clareza de que isso é uma indicação de fato de Jeremias como seu autor mas que remete a lamentação do povo exilado do povo que está vivendo uma experiência de vazio diante da aliança e que que está vivendo que quer viver a aliança agora que já está conhecendo o vazio do exílio que já está conhecendo o vazio da dominação estrangeira que já está conhecendo o vazio da desapropriação da sua cultura do desligamento familiar do desligamento da sua história do desligamento daquela experiência da aliança que traz e dá um corpo ao povo de Israel como uma família só como um povo incomum e que está perdido isso se torna uma denúncia isso se torna uma voz de Deus porque o povo tem que lembrar também as suas dores para que possa retornar a sua prática de fé ao seu entendimento de vida né eu destaquei aqui também a questão dos profetas maiores né que faz de maneira todos os profetas são importantes como eu falei a gente teria que debruçar sobre a voz sobre oséias cada qual com todo um cuidado para se entender as características e o entendimento de cada um mas é os profetas maiores eles trazem e são assim caracterizados muito pela pelo tamanho dos textos ou seja quando a gente pega lá o livro de oséias livro de amós é mais curto mais pontual como eu falei assim na sua introdução já deixa claro o começo meio e fim da ação do profeta mas esses textos dos profetas maiores eles trazem consigo uma contextualização muito mais ampla e uma inserção desse profeta é numa linha do tempo dentro da da história de israel que a gente consegue fazer esses links de uma maneira mais cuidadosa do momento vivido pelo povo e quando esses textos de fato foram escritos pensados e essa linguagem foi apresentada e nesses textos nós temos ali uma força muito grande de uma força missiânica mas que não descaracteriza que Isaías não estava anunciando necessariamente a vinda do Messias Jesus mas ele enquanto profeta falava de uma esperança missiânica porque o messianismo aqui também se manifesta enquanto esperança de um povo que espera um novo tempo de salvação de um povo que espera não necessariamente um rei não necessariamente um líder militar mas espera um tempo também de paz e que olha para a sua realidade e vê sinais dessa espera a passagem Isaías ele é muito lido tem até essas conotações como eu disse aqui apresenta de príncipe dos profetas o profeta evangélico nós vemos a passagem da virgem a qual é entendida numa leitura missiânica cristã de que remete ao nascimento de Jesus mas também remete ao entendimento da comunidade daquele momento que via uma experiência que vive que vivia uma experiência de busca por Deus e que olha na sua realidade na sua história e vê essa ação de esperança que não necessariamente era Jesus mas talvez por exemplo já naquele momento ao rei Ezequias né ou ao entendimento da comunidade como um todo e é perceptível a importância por exemplo desses profetas quando nós vemos no evangelho da comunidade de Lucas que traz a comunidade lucana olha para o evangelho para o evangelho perdão para a profecia de Isaías e percebe esse movimento de um Isaías que tem o entendimento de que essa aliança não está reservada unicamente ao povo de Israel porque ela deixa a salvação não tem território específico para que ela aconteça mas ela está ampliada a todas as nações a todos os povos né a comunidade lucana ela pega inicia o seu texto dando um lugar dando um momento histórico fala quem era o imperador onde se estava o personagem que está ali sendo relatado e insere o leitor para que ele perceba que Jesus ele sai daquele trecho ele sai daquele ponto e ele faz a sua prática de fé né então quando a gente olha né a passagem lá de Lucas quatro na qual então Jesus ele lê junto a a comunidade né o espírito do senhor está sobre mim para anunciar a libertação dos pobres dos cativos a todos né ou seja os oprimidos a qual lá Isaías dizia que era o povo de Israel e talvez agora a comunidade de Lucas via do povo que estava sendo excluído para viver segundo o que Jesus vivia do povo pagão do povo que não era judeu mas que queria se converter as comunidades que estavam sendo excluídas as viúvas aos órfãos né aos pecadores que buscavam a conversão que não estavam sendo acolhidos para a prática da fé de aliança é acolhida essa mensagem de Isaías porque Isaías na sua estrutura de três né é o trídeo de Isaías se dialoga com essas perspectivas e uma grande perspectiva é do povo já no exílio e outra é do povo que deve retornar a Deus né o profeta ele sempre faz esse movimento e é o diálogo a qual eu mencionava aquela hora que é o diálogo presente que do qual todos nós peregrinamos para retornar a Deus e essa dimensão de vida que deve nos fazer peregrinar no nosso mundo vivenciar os desafios do nosso tempo deve nos fazer retornar ao nosso primeiro chamado né a voltar a Deus a estarmos com Deus novamente né então assim nós fazemos isso na vida presente em comunhão com a comunidade o profeta ele nos chama então exatamente né a olhar aquilo que está nos desviando tudo que nos desvia se é o poder político é o poder econômico é a falta de entendimento da prática de fé é a falta de entendimento do meu compromisso com a fé mas a minha limitação ela não é e nunca pode ser um impedimento isso não é um impedimento para o profeta viver o profeta ele não é perfeito eu já disse isso o profeta ele é chamada a viver e aí a a pergunta né a Gisele já trouxe a minha problematização lá no começo que eu traria aqui mais para o para o final para a gente eh falar né pelo batismo somos sacerdotes reis e profetas né e aí aqui eu trago aquela primeiro ponto né do entendimento sobre o profeta né qual é a profecia que nós vemos defendida é a profecia de videntes a profecia profetas que anunciam o reino que há de vir um tempo glorioso mas que muitas vezes são cegos a realidade da sua comunidade são cegos as estruturas que são vividas ou nós somos esse profeta que é porta voz de Deus e ser voz de Deus é esse diálogo que é ação esse diálogo que é estar presente esse diálogo que é trocar com a comunidade e com a comunidade se fazer presente conhecer ouvir sentir estar com né qual que é né existe essas duas dimensões dá pra excluirmos uma da outra né talvez não né aqui é importante que o profeta a evidência do profeta tá em ter justamente clareza daquilo que é a vontade de Deus e não de dizer que o mundo vai acabar em chamas se o profeta fala que o mundo vai acabar em chamas ele não tá falando que disso ele não tá falando isso porque ele está prevendo um futuro que vai acabar em chamas mas porque ele está olhando como a sociedade está se constituindo como a falta da prática da aliança da fidelidade à aliança está corrompendo a sociedade se o profeta anuncia a queda de Jerusalém ele anuncia porque ele tá prevendo o futuro tal como um vidente que adivinha ou adivinha isso é o falso profeta o profeta ele tal como Deus conhece a realidade e sabe os caminhos que podem derrubar a própria comunidade Deus quando fala através dos profetas ele está justamente mostrando quais são os caminhos e ele é né imperativo quando ele diz o que pode o que não pode porque aquilo que faz mal aos olhos de Deus faz mal à comunidade porque os olhos de Deus estão presentes na comunidade e o profeta vê isso o profeta vê a queda de Jerusalém não só né porque ele ele acha ou porque Deus revelou uma visão mística mas porque o profeta tá vendo que a falta de fidelidade e aliança está causando divisão do povo que a falta de fidelidade e aliança está causando desigualdade e que quando o povo precisar se unir pra se defender o povo não vai se unir o povo vai exaltar outros líderes outros deuses e não vai olhar a aliança ao seu chamado primeiro o profeta ele tem que olhar e perceber como que a falta da prática de Deus a falta da prática e a fidelidade da aliança vai corromper a vida de fé dessa comunidade e nós pelo batismo ou aqueles que são batizados são chamados então a ser esse profeta que não é ser proclamadores ou anunciadores do desastre né mas aqueles que olham pra comunidade e percebem que nós estamos sendo é intransigentes à vontade ao chamado à fidelidade de Deus né quando a comunidade de Lucas coloca na boca de Jesus que ele diz ó Jerusalém né tudo né ele tem uma profecia na boca de Jesus da qual ele já anuncia a queda de Jerusalém né a gente sabe que a comunidade lucana vai escrever aquilo ali Jerusalém já vai ter caído mas é o entendimento de profético ali no meio né pra mostrar que a queda de Jerusalém ela não é somente fruto da década de cinquenta e sessenta depois da era cristã de crises políticas ou das revoltas que já estavam acontecendo naquele momento da libertação do povo de Israel Jesus quando fala do evangelho de Lucas da queda de Jerusalém ele tá falando que a queda de Jerusalém vai vai acontecer porque ela negou a se ouvir os seus profetas ela negou a se escutar dos seus caminhos e isso é o grande motivo da queda de Jerusalém pra comunidade isso é muito simbólico porque mostra de uma maneira clara que quando a comunidade se fecha a profecia ela se fecha a fidelidade aliança e essa profecia ela não é individual ela é uma profecia que se dá junto a comunidade ela é uma profecia que constrói a comunidade ela é uma profecia que olha e profetiza grandezas dinheiros lucros coisas grandiosas vistas do ponto material a um grupo ou a uma pessoa a profecia ela olha na dimensão da aliança com Deus e a aliança com Deus é aquela aliança que remete a experiência lá atrás que Deus faz lá primeiro com Abraão que os seus filhos seriam tão numerosos como as areias do deserto o profeta ele zela pra que essa aliança seja continuada o batizado ele deve zelar pra que a aliança a nova e eterna aliança estabelecida em Jesus deve ser preservada ela deve ser praticada ela deve ser peregrina ela deve estar presente na vida da comunidade ela deve estar em movimento o profeta ele vai anunciar o reino porque Deus vai libertar o povo da escravidão ela se movimenta gente é deixa eu parar aqui de de compartilhar aqui achei eu fiquei preparando aqui um pouco que eu ia conversar com vocês e entre essas possibilidades eu fiquei pensando muito preocupado com o tempo preocupado também com o conteúdo vou focado só no profeta vou falar e aí eu até mandava pro Hugo falava assim Hugo a tarde assim pessoal já está estudando não está da onde que é pra que a gente possa se localizar e é a primeira vez que eu estou aqui com vocês também então eu peço desculpas até se eu fui muito rápido em algum momento ou fui talvez de alguma maneira um pouco trivial ou simplório em algum exemplo alguma colocação mas eu me coloco vamos conversar um pouquinho sobre o que vocês perceberam nesse entendimento nessa conversa pra que a gente possa aprofundar como a gente o Anderson colocou aquele momento a Gisele também pontou acho que é um momento que também nos ajuda a aprofundar e pensar um pouco mais sobre essa dimensão do profeta acho que a grande chave da conversa que eu quis ter aqui com vocês é a gente pensar o que é ser o profeta e olhar em diversos aspectos do profeta enquanto aquele que é perseguido do profeta enquanto aquele que denuncia do profeta daquele que se faz presente mas que são perspectivas de um profetismo presente no primeiro testamento que se apresenta em diversas características em cada profeta em cada ação e que remete ao chamado do ser cristão de também ser profeta foi uma opção de um recorte que eu fiz para que a gente pudesse conversar e talvez a partir de agora eu pegue esse texto bom eu vou ler Miquéias quais são essas características ali presente do Miquéias não lê lá o Miquéias somente como profeta que está denunciando porque Deus revelou algo para ele mas o Miquéias que está percebendo o Miquéias que tem um contexto uma realidade assim como nós também temos uma realidade para viver a aliança né fiquem à vontade gente por favor comentários críticas fiquem à vontade boa noite boa noite Oi São Paulo aqui de Santos eu tenho uma curiosidade eu não sei se tiver fugido o tema se tiver fugido você me diga por favor Esther e outras mulheres do antigo testamento são profetas porque mulher naquela época a gente sabe que não era considerado abaixo era como se fosse um animal então realmente existiam mulheres profetas porque para uma mulher ser profeta naquele tempo era uma coisa acredito que era para ser ouvida era uma coisa quase impossível né por isso que eu fico com essa curiosidade como que é o nome do senhor mesmo perdão Paulo Paulo olha existe as características do profeta a gente percebe e entende na concepção e aí quando a gente olha para o primeiro testamento ele é constituído numa perspectiva histórica do povo judeu né que está contando essa história eu acho que isso é sempre uma um cuidado um zelo quando a gente olha que a gente tem que perceber que o primeiro testamento a gente lê ele na ótica do cristianismo mas ele é escrito para o povo judeu né isso é um ponto e que remete à história de um povo então o primeiro testamento ele é patriarcal né Deus ele tem uma característica imperativa muitas vezes firme que remete a uma masculinidade mas que muitas vezes ele tem uma atuação extremamente materna de acolhimento mas que isso não fica claro ele né ele não não é dada essa dimensão de mãe né quando a gente olha as matriarcas né do povo de Israel ou olha por exemplo é as personagens mulheres no primeiro testamento elas têm uma uma força uma característica muitas vezes de uma presença é que quebra né que remete a prática da aliança de maneira profética né mesmo não havendo uma conotação específica lá que remete olha tal como a profeta fulana né mas elas têm essa característica que faz justamente aquele diálogo da comunidade que percebe que ela que se está equivocado né então as mulheres né elas têm também essa esse anúncio profético presente né a mãe de Samuel né toda uma uma concepção presente mas que muitas vezes isso não fica claro por conta de uma construção histórica presente no texto que remete a ao patriarcado né isso também se 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 está presente no novo testamento né quando a gente olha a a presença e atuação dos apóstolos dos discípulos tanto depois do ato dos apóstolos nas cartas paulinas onde a o papel da mulher ele é deixado de lado ele é lembrado muitas vezes apenas quando se remete a viúva ou a adúltera ainda tem essa característica de olhar apenas olha Deus também se revelou pra pecadora né mas não reforça o papel profético dessa conversão que ocorreu né com aquela porque o pecador ele se torna profeta ou ele se torna apóstolo ele se torna santo né e a pecadora muitas vezes fica apenas como a pecadora conversa não se olha ao papel dela de profetiza né as mulheres elas anunciam elas são a voz de Deus quando elas olham o túmulo vazio né então elas anunciam né isso elas fazem presente né então é muito mais aí uma construção textual tem alguns trabalhos bíblicos sobre a dimensão feminina profética inclusive sobre isso eu falo assim que trabalham isso de maneira mais específica que poderiam ser muito mais objetivos até do que assim desse ponto tá bom não sei mais alguém Anderson aquela hora eu você mencionou eu não sei se 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 eu respondi ou consegui conversar com aquilo que você questionou não você respondeu bem tudo né mas é aquele teu negócio né até você também citou assim o caso que foi só Moisés livrar o povo da da escravidão lá no Egito né que daí a hora que eles começaram vamos dizer assim cruzar o deserto indo pra ir pra terra prometida mas já começaram a reclamar começaram poxa lá a gente comia bem era escravo mas comia bem né mas é aí tudo bem né vamos colocar um povo que tava sendo conduzido pro Moisés né e mas aquele teu negócio se alguém começa a reclamar aí o outro hoje já é então não sei o que quer dizer mesmo sendo um povo e o líder deles era Moisés né tem sempre alguém querendo se valer de alguma coisa pra tipo subverter sabe o sentido de como que é o povo de Deus como que ele deve ser com a comunidade irmãos tudo né na fraternidade né mas eu entendi sim é um povo de cabeçadura né mas é que infelizmente ela tem sempre aqueles vamos dizer assim aproveitadores né que vê uma oportunidade de de tomar o lugar do líder ou alguma coisa assim mas é eu entendi muito obrigado desculpa aí da ter talvez bagunçado um pouco mas é mas é isso daí mesmo você tá certo é um povo de cabeçadura mesmo obrigado viu Lucas imagina eu acho que assim né em Jeremias a gente tem essa dimensão do do falso profeta também que é aquele que se autodetermina né porque se autocoloca como aquele que determina a verdade e ele denuncia finge denunciar denunciar algo mas que mantém o status quo né ele não mexe na estrutura né e essa subverte o entendimento da aliança subverte o entendimento da prática de fé para o estabelecimento de um de uma ordem política social e que acaba conduzindo a comunidade de maneira errada então por isso que eu penso que é interessante a gente pensar essa característica de que o profeta ele não ele não conduz Jesus ele não conduz a comunidade ele se faz junto para que a comunidade compreenda o seu caminho a qual ela vai seguir né assim acho que essa dimensão do caminho do rodós né a igreja a comunidade ela caminha e no seu caminho ela vai percebendo o profeta ele caminha junto com o povo e se percebe o falso profeta é aquele que aponta o caminho é da sua esteira da sua cadeira né é e não tem uma não se faz parte desse processo acho que é algo que nos chama atenção ao olhar né é quem quem são os profetas né do primeiro testamento quando a gente olha o profeta que ele tá em movimento o profeta ele tá em movimento ele tá percebendo o movimento dentro da comunidade ele não assiste a comunidade ele não se cala diante daquilo que é necessário ser dito né acho que o Hugo levantou oi Lucas meu primeiro muito obrigado parabéns pela aula você ainda continua mas só deixa eu aproveitar a deixa aqui da pergunta do Paulo né porque eu acho que também é uma posição profética nossa nesse curso que tá sendo construído coletivamente né comunitariamente mesmo e nós tivemos a ousadia de colocar três teólogas mulheres isso não é fácil né é só por si né você achar teólogas mulheres que estejam à disposição pra dar aula gratuitamente justamente por conta da sociedade patriarcal que temos etc pra elas é muito mais difícil e pra além disso elas falarão de temas relacionados às mulheres né eu acho que esse é um dos poucos cursos que a gente tem disponíveis disponíveis aí onde isso ocorre deixa eu mostrar a tela aqui só pra gente ver porque a gente conseguiu fechar faz pouco tempo esse currículo e aí não sei se vocês já tiveram tempo de dar uma olhada lá e de ver isso aqui nós já estamos no sétimo encontro né nós esse curso é dividido em três partes a primeira de dez encontros a segunda de dez encontros e a terceira de dez encontros portanto e aí na segunda parte nós já temos ali deixa eu mostrar aqui vocês estão vendo aí né na segunda parte nós teremos aqui né história da igreja mariologia atos dos apóstolos enquanto eclesiologia né teologia e economia com Jung e Mo Sun etc etc vai passando ó primeiro ecoteologia será a professora Suzana que a gente acha o nome dela aqui ó da PUC do Rio né e logo depois da ecoteologia nós teremos mariologia e mulheres olha só que legal que vai ser com a professora deixa eu achar aqui que eu faço questão de mostrar pra você saber onde tá depois pra divulgar também ó com a professora Giovana Sarto né e depois na terceira parte vocês viram aí direitinho conseguiram ver onde tá é só abrir a divulgação do curso né na Simpla e estará lá depois quem não fez a inscrição ainda precisa fazer tá pra poder ter acesso e depois deixa eu ver aqui na terceira parte acho importante mostrar também aproveitando a deixa aí pra e o Lucas divulga pros colegas também nós teremos lá né algumas disciplinas e tal nós teremos teologia e mulheres na América Latina né então bastante específico e contextualizado também trabalhado pela professora Giovana e é isso né eu acho que é uma posição profética nossa também de trazer essas mulheres e trabalhando esses temas que são apesar de bastante ainda polêmicos infelizmente até por conta da estrutura dos estudos teológicos né no país mas além disso é a gente vai ser bastante beneficiado por isso então só queria aproveitar aí Lucas e obrigado imagina eu acho que eu penso que isso é uma dinâmica muito importante né a questão do olhar feminino da dimensão da salvação que muitas vezes é esquecida né ou finge se finge né que não se está presente ali eu tive por exemplo aula com duas teólogas por exemplo na minha formação de teologia e assim eu sou muito grato por exemplo por ter estudado inclusive literatura sapiencial é é ter estudado evangelhos sinóticos com a professora Rita que é uma excelente biblista inclusive professora Rita de Cássia Ló né e ela sempre pegava e brigava com a gente lá estudando na PUC Campinas justamente no sentido de gente vocês ficam estudando só os homens né mas quem são as santas de verdade são as mulheres né ela estava brincando com a gente que acabam sendo esquecidas ali e é o que que estão no dia a dia ali na correria mas acho que essa é uma dimensão muito importante quando a gente olha inclusive para a dimensão do primeiro testamento e perceber né quando a gente tem esse insight de perceber ali né onde que está o papel do profeta o profeta só é aquele né da qual tem uma estrutura determinada né quem que tem ações proféticas no primeiro testamento a quais personagens a quem se remete isso né como eu eu trazia mencionava sobre a questão da profecia das mulheres que anunciam né a ressurreição é e que são esquecidas né quando se fala é do anúncio da prática e se esquece de que por exemplo a mulher judia ela tinha e tem uma grande importância no entendimento da formação de fé que é ela que vai educar e auxiliar na educação da criança pra que ele tenha o entendimento da fé para que ele possa transmitir a fé de maneira coerente né o papel das mulheres que cuidavam como diaconisas na comunidade primitiva pra que a partilha a prática né da ceia da partilha ali do pão ela ocorresse de maneira muito presente né gente alguém teve que em determinado momento falar lá na primeira comunidade que os que as viúvas que os órfãos estavam ficando sem comer com o povo mais pobre estavam ficando sem comer e nós temos o papel da mulher nesse sentido que vai atuar justamente pra essa prática e aí é aquele entendimento que eu falava lá do monoteísmo ético da aliança aliança tem que ser prática se nós falamos de eucaristia do banquete da vida nós não podemos ser condizentes com a desigualdade e aí nós temos quem são os profetas e aí eu trouxe aquela hora o Oscar Romero e a irmã Dorothy justamente pra que a gente tenha essa percepção esse entendimento de que todos somos profetas todos somos chamados a olhar pra nossa realidade e viver a aliança e por si só gente a gente precisa como eu falava assim gritar sobre o reino se a gente se fizer presente em silêncio já é muito até porque já vai ser uma grande ação é uma resistência diante de uma estrutura vocês vão ter aula com o Jung que é um grande teólogo e que justamente teologia e economia vai olhar de fato como pensar diante da estrutura porque nós estamos numa estrutura social política econômica como pensar a prática da vida de fé nessa estrutura que nós estamos inserindo teologia não nos dá uma resposta pra isso os profetas não nos dão uma resposta à estrutura política nos dão quando a gente tem o olhar atento e enraizado nós estamos fazendo teologia aqui cada um de nós a gente tem que olhar pro nosso pé onde que é a nossa realidade onde que nosso pé tá cravado é aqui que nós temos que refletir e pensar em ser profetas e ler essas passagens cumprindo essas ações dos profetas que esses profetas também tiveram seus pés cravados em uma realidade histórica que responderam as necessidades do seu tempo e que essa leitura embora patriarcal como nós colocamos aqui agora ela respondeu uma necessidade de um tempo histórico também do povo e que nós temos que estar atentos a isso pra que a gente possa pensar refletir sobre essa profecia e não diminuir de maneira material não diminuir né quando eu falo material assim eu falo assim da estrutura física mesmo perceber que o texto ele nos traz algo muito maior do que se o profeta se o Moisés ergueu o cajado ou abaixou o cajado existe algo muito maior sobre o ato sobre a linguagem que o profeta apresenta apresenta sobre as ações de cada um lá no primeiro testamento ou no novo testamento que nos remetem a essa prática de fé como um todo que deve ser pra nós luz né pra nossa prática nos dias de hoje eu acho que é isso tudo